É sempre interrompendo algo, sorrateiramente, que começo. Ao lado da mesa, apenas um pouquinho, dando pulinhos. Quando não me disponho a comer um pouquinho em pé e aos pulinhos ao lado da mesa, eu me ponho a arrumar a cozinha. Do meu modo, evidentemente, explicando cada detalhe. Explicando por que algo está daquele jeito guardado, por que misturo óleo no arroz, ou por que uso papel ao invés do pano, ou por que existe uma caixa de plástico em cima da pia. É por causa dos ratos? Cada detalhe precisa ser explicado sempre. A forma singular é o mesmo estranha como a casa está organizada pelo fato de haver ratos. A minha casa é doente, como o meu próprio corpo. E sinto profundamente que ali me encontro. Que eu a amo, mesmo com seus traços de destruição. Há um amor em cada detalhe que relato. Há um amor pelos ratos que sobem na pia, fazendo com que eu precise colocar caixas de plástico para que eles escorreguem com as patinhas e não alcancem os pratos que eu não lavo. Então eu passo o papel, o papel que resta de quando eu tiro os cremes do meu rosto. Amo os detalhes de cada objeto, como o almoço saudável misturando coisas cruas, coisas que me fazem comer sozinha. Porque fora dos costumes da alimentação, coisas que quebraram com certa tradição familiar da partilha do alimento. Os pratos e receitas das misturas que faço não dialogam com essas formas de partilha tradicionais. São solitárias. Quando eu fiz 13 anos, eu passei a não suportar mais meu corpo. Com 16 eu ainda andava largada, desbotada, cabelos lisos, bem compridos, me permitiam esconder o rosto. Um dia minha avó me chamou. Ela veio me pedir para eu não andar rasgada. Eu estava sentada na mesa da sala, com as mãos sustentando o rosto. Eu puxava as bochechas para o lado, puxava os olhos também. E parecia ter escutado um barulho no andar de cima. Mas não havia andar de cima. Eu tenho esse momento na minha memória como uma constatação de um surto. Me olhava no espelho e me via morta. Como uma boneca de cera. Era uma sensação real. E eu precisei me deparar com esse comportamento. Talvez tenha sido um daqueles momentos onde tudo explode para avançarmos. Era uma sensação de solidão indescritível. Havia dois olhos que não viam nada. E um corpo que doía. Aos poucos eu fui vendo e reconhecendo meu rosto. Não sei porque antes não suportava olhá-lo. Isso levou anos. Sinto-me como uma pessoa deriva porque há de se ter uma ética para viver só. É preciso construir o viver só. Eu não tive de fato como lutar porque já havia terminado. Essas rachas me fizeram sofrer porque foi onde eu apostei as fichas. Eu esperava que tivesse um tempo em que as esperanças se renovassem até aquilo tudo terminar. Mas a minha resistência é um sinal de que não desmoronei como poderia. Algo me segura com certa satisfação. Algo me segura com a minha resistência é um sinal de que não desmoronei como uma pessoa deriva. Algo me segura com a minha resistência. Algo me segura com a minha resistência é um sinal de que não desmoronei como uma pessoa deriva. Algo me segura com a minha resistência é um sinal de que não desmoronei como uma pessoa deriva. Algo me segura com a minha resistência é um sinal de que não desmoronei como uma pessoa deriva. Algo me segura com a minha resistência é um sinal de que não desmoronei como uma pessoa deriva.